O melhor sacadinha é o ovo É se fazer comer gostoso O melhor na galinha é o ovo É se fazer comer gostoso A mulher que a doce é o povo A soberta do mel é ovo Quem gosta mais de tatuque? Ah, nós tudo gostamos, né? Ela vê televisão com vocês? Ah, ela fica aqui na sala e come de tudo O que eu não quero é depois de me casar Seus rios, seus campos, suas noites serenas Abençoai as cascadas e as borboletas Que enfeitam as matas a ave marinha Ouve as preces, orgulhos e luz Que aos céus acendem o vento com luz Com luz a voz, Virgem Maria Olhai por nós Estamos realizando a sexta festa No louvor nosso aos navegantes Nesse 2 de fevereiro de 2014 Boa noite, meu nome é Sônia Sou secretária de cultura do município de Bitinga Nós estamos aqui na segunda edição do Folhões da Saudade Que é um projeto do Rotaract Realizado pela prefeitura e pelo Rotaract Uma grande satisfação, orgulho para nós Estarmos realizando pelo segundo ano consecutivo O pré-carnavalesco de Bitinga e via público O Rotaract, que é o idealizador desse carnaval É o segundo ano já que estamos realizando É um carnaval voltado para a família Para a terceira idade mesmo Para as pessoas que têm saudade mesmo Dos antigos carnavais, da marchinha Desse saudosismo, dessas músicas Ouah, ouah, ouah , ouah, ouah, ouah Música Em 2014, completa 84 anos que foi assassinado o senhor Guido da Láqua. Importante e querido fazendeiro de Ibitinga. Para esclarecer o crime, vieram delegrados de São Paulo, que prenderam um suspeito e o levaram para lá. Porém, nunca mais teve notícia do mesmo. Praticamente o caso não foi esclarecido até hoje. Música Música Amigos, o castelinho de Ibitinga da rua José Custódio já foi um dos pontos chiques. Música Propriedade de famoso advogado, era frequentado por autoridades que nos visitavam e muitos, até governadores, lá se hospedavam. Dele restam ruínas. Um grande pombal. E o que foi orgulho, hoje nos envergonha. Música O Pantaninho de Ibitinga, também chamado Pantanal Paulista, é um lugar maravilhoso. Possui cerca de 300 quilômetros quadrados. E além de Ibitinga, abrange também os municípios de Itaju e Bariri. É a morada da Sucuri Gigante. Música Existe em Ibitinga, próximo à Estrada da Roseira, uma lagoa muito misteriosa. Denominada Lagoa do Carreiro. Música 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 Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. De uma viagem que eu fiz lá para o sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isto fui no mês de agosto. Música Alô amigos, eu sou Zé da Cunha. Quase todo mundo me conhece, mas para quem não conhece, eu sou o Zé da Cunha. Música São abóboras, abóboras aéreas no jardim, comprovando que Pero Vaz de Caminha tinha razão quando escreveu ao rei de Portugal, majestade, implantando tudo dá nesta terra. Que poderemos cultivar pequenas hortas caseiras e com isso melhorarem muito a nossa alimentação. Que poderemos cultivar pequenas hortas caseiras, abóboras aéreas no jardim, comprovando que Pero Vaz de Caminha tinha razão de Mato Grosso. Que poderemos cultivar pequenas hortas caseiras, abóboras aéreas no jardim, comprovando que Pero Vaz de Caminha tinha razão de Mato Grosso. Música 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 Música